Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao intervalo literário, meu nome é Bruno Giovannini e eu tô começando esse vídeo igual um amigo a mim, mas tudo bem, vamos lá. Bem, eu quero indicar pra vocês uma leitura que eu fiz nesses últimos dias que um amigo muito querido meu me indicou que foi os três contos de Gustave Flaubert, esse livrinho aqui do Editora 34 e eu gostei demais dos dois contos, né, porque são três aqui, mas eu li só dois. Bruna, como assim você leu só dois? A questão é que o último conto desse livro tem um objetivo que o próprio autor falou que tem, porque tem aqui atrás algumas cartas do Flaubert, algumas pessoas a respeito do desenvolvimento desse livro, né, e também aqui no começo, né, eu vi que ele tinha um objetivo pra esse último conto que eu não tô conseguindo ler, ele diz o seguinte, ele fala do primeiro conto, fala do segundo conto e quando ele tá falando de Herodias, ele diz que pretende um grande vozerio. Então é um conto, gente, que vai introduzindo tantas pessoas na narrativa, tantos grupos na narrativa que chegou o momento do conto que eu fiquei, assim, atordoada como se realmente eu estivesse ouvindo muitas vozes. Então é um conto muito difícil de se ler, eu vou tentar ler de novo, eu deveria já ter feito isso, mas eu tô deixando ele descansar pra eu poder, né, ter um fôlego pra ler de novo esse último conto. Mas de uma forma muito interessante, esse livro traz essas cartas no final mostrando como que o Flaubert era detalhista, como que ele se debruçava numa história com um objetivo em mente e que ele gastava, assim, horas, dias, né, trabalhando em duas páginas do conto. E são contos, assim, bem cumpridinhos, mas que você tem aquela sensação de que ele poderia ser um bom romance. Por exemplo, o Coração Simples, é esse o nome? Do primeiro conto. Ele, um coração simples, o primeiro conto, ele poderia ser facilmente um romance curto, né, porque se ele desenvolvesse todas as histórias que ele indica no conto, seria um ótimo romance. A legenda de São Julião Hospitaleiro também é muito interessante porque realmente existe, né, São Julião Hospitaleiro, mas a lenda dele não é essa que tá no livro. E tem também o conto de Herodiede que fala da esposa do tetraca Herodes Antipas, meu Jesus Cristo. Aí ele vai falar aqui de São João Batista, vai falar dos hebreus, vai falar das histórias, né, do Império Romano e tudo mais e... Gente, eu não desliguei a internet. Eu não sei o final do conto, gente, mas é isso que eu tô falando, vai chegando gente e aí vai deixando tudo muito tumultuado. Bem, o primeiro conto, esse... Um Coração Simples, é extremamente doce, é uma coisa assim, é pequena. A personalidade que está aqui em destaque é uma personalidade devota, é uma pessoa que tem a virtude da paciência. Eu estava vendo um vídeo do professor Vitor Salles, A Virtude dos Pais. E aí eu vou deixar linkado aqui embaixo uma live que ele fez com uma moça, esqueci o nome dela, que ele vai falar que a paciência é a força. Então, você está ali de pé, está sofrendo as coisas e você vai ficar ali de pé sofrendo porque uma hora você vai conseguir fazer alguma coisa sobre aquilo. E a diferença da paciência para o seu vício é que você vai se irar, você vai ficar desesperado porque você não pode fazer nada e a paciência é a força de esperar o momento certo para resolver uma situação difícil. E é isso que eu vejo aqui na personagem desse primeiro conto que é uma serva, ela é uma empregada que vai sofrer tanto os males da família da sua patroa porque ela se envolve com os filhos dessa patroa no sentido de que cuida deles, é a própria família dela e também o sobrinho e ela se envolve com os problemas da família da sua irmã porque eles não querem saber do filho e ela tenta ajudar esse menino e esse menino vai sofrer coisas que vão machucá-la e tal. E aí o livro começa muito no início da vida dessa mulher até a sua morte e vai mostrando como que pela fé essa mulher é exemplo de todas as virtudes que se precisa ter para ser um bom cristão. Então foi um conto muito bonito, onde existe esse passarinho aqui, é o papagaio dela e ela fala uma coisa muito engraçada que o Espírito Santo não poderia ser uma pomba que na verdade o que a Bíblia chama de pomba seria algum ancestral do papagaio porque o Espírito Santo fala, achei muito interessante isso e no final aquela mulher realmente se sente abençoada por ter esse papagaio e tudo no final da vida dela gira em torno dessa questão do Espírito Santo. E a legenda de São Julião Hospitaleiro é o melhor conto desse livro porque ele tem tantas passagens, tantas passagens que vão falar de um coração feroz até o Bruno lá do Mais Uma Página fez uma resenha muito boa desse livro e ele fala que esse livro se fala de três corações o coração simples, um coração feroz e um coração devasso. E aí esse São Julião seria no caso um homem, um menino que nasce num lugar abastado, num castelo e os seus pais recebem uma profecia dizendo que ele vai ser guerreiro o pai recebe a profecia de que ele será guerreiro e a mãe recebe a profecia de que ele será um santo e eles vão criando essa criança pra isso, um cria pra ser guerreiro, outro cria pra ser santo só que ele encontra um vício e nesse vício ele se entrega que é o vício de matar animais, o vício da caça só que ele também vai ficando tão inebriado por esse vício que ele recebe a profecia de um animal um animal vira pra ele depois de uma matança que ele faz e fala você vai matar o seu pai e sua mãe e aí o conto é todo ele fugindo dessa profecia mas ele não consegue fugir dessa profecia cai na mendicância depois de ter sido feito imperador e ele cumpre todas as profecias de uma forma assim que você não, que a mãe dele por exemplo não aceitaria né, ah meu filho vai ser santo mas ela não tinha ideia do que ele ia passar pra ser santo e no final ele se encontra com Cristo e aí vocês vão ter que ler como porque vale muito a pena então se você gosta de contos se você já leu Madame Bovary se você tem vontade de conhecer o Flaubert eu te indico esse livro com certeza é um livro muito gostoso de ler muito obrigada Bruno o Bruno me mandou de presente tá e ele fez questão que eu lesse então tá aqui, tá lido e eu realmente indico a leitura desse livro tá bom eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo se você quiser comprar por esse link me ajuda muito esse livro ou qualquer outro livro tá bom e eu queria também te fazer um convite que é pra participar do sorteio que tá acontecendo aqui no intervalo literário do livro O Jardim das Aflições do Olavo de Carvalho e também do Telegram tá, vou deixar o link aqui embaixo acho que agora esse link tá funcionando então eu espero todos vocês também na leitura compartilhada que eu vou fazer de hereges do Chesterton tá um beijo a todos vocês e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal um abraço